Com você eu dei a vida, fazia de tudo pra tentar te agradar Mas nada adiantava, era só uma jogada pra pisar em mim Falava pras suas amigas, que eu estava dominado Mas na frente dos seus pais, eu era o seu príncipe encantado Mas eu dei tempo ao tempo e tudo foi mudando você Já não faz parte dos meus planos, vou curtir o tempo que eu perdi Se eu mudei, Tiaguinho Divulgações Eu mudei sim, eu mudei e você não tá enganada Agora eu sou o príncipe da balada Avisa aí que eu tô pegando geral e você pagando pau Eu mudei e você não tá enganada Agora eu sou o príncipe da balada Avisa aí que eu tô pegando geral e você pagando pau Por você eu dei a vida, fazia de tudo pra tentar te agradar Mas nada adiantava, era só uma jogada pra pisar em mim Falava pras suas amigas, que eu estava dominado Mas na frente dos seus pais, eu era o seu príncipe encantado Mas eu dei tempo ao tempo e tudo foi mudando você Já não faz parte dos meus planos, vou curtir o tempo que eu perdi Se eu mudei, eu mudei sim, eu mudei e você não tá enganada Agora eu sou o príncipe da balada Avisa aí que eu tô pegando geral e você pagando pau Eu mudei sim, eu mudei e você não tá enganada Agora eu sou o príncipe da balada Avisa aí que eu tô pegando geral e você pagando pau Eu mudei sim, eu mudei e você não tá enganada Agora eu sou o príncipe da balada Avisa aí que eu tô pegando geral e você pagando pau Eu mudei e você não tá enganada Agora eu sou o príncipe da balada Avisa aí que eu tô pegando geral e você pagando pau Vem, 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 vem Obrigado.